Um homem foi morto pela PM no momento em que esfaqueava brutalmente a ex-namorada na cidade de Itajaí. A tentativa de feminicídio foi registrada ontem, por volta das 7 da noite, no bairro São Vicente. Conforme as informações preliminares, uma mulher estaria sendo agredida pelo ex-namorado, que tentava impedi-la de sair da residência. Chegando ao local, os policiais militares foram guiados pelos vizinhos até o ponto onde um casal se encontrava e observaram pela porta da frente o momento em que o agressor atacava a vítima com múltiplos golpes de faca no interior da casa. Ao entrarem na residência, os militares ordenaram que o agressor largasse a faca e se entregasse. Contudo, ele seguiu atacando a vítima, levando a PM a disparar com arma de fogo para interromper as agressões e preservar a vida da mulher. O SAMU foi imediatamente acionado, constatando o óbito do agressor, um homem de 33 anos. A vítima, uma mulher de 26 anos, mesmo em estado grave, foi socorrida com vida e encaminhada a um hospital da cidade. No local, foi apreendida a faca que chegou a quebrar com a brutalidade dos golpes. Conforme relatos dos vizinhos, o crime possivelmente ocorreu por motivos de ciúmes, uma vez que o casal estava separado há aproximadamente seis meses e o agressor insistia em retomar o relacionamento. As polícias civil e científica foram acionadas para realizar os devidos procedimentos no local.